Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos galera, esta vez trago para vocês um tutorial, ok? Guys, é a primeira vez que faço um tutorial aqui no canal Easy Gamer, hoje vamos falar desse grande aplicativo NVIDIA Apps, ok? Ele lançou aí a versão que está em beta, ok guys? Esse aplicativo vai mudar muito o visual do vosso jogo, tanto faz jogo de guerra, jogo de carro, mesmo o X-Plane como o Microsoft Flight Simulator 20, guys, finalmente isso veio para substituir o seu antigo painel de controle da NVIDIA, o novo aplicativo é este aqui que você está vendo essa tela aqui, ok guys? Eu vou deixar também esse link disponível na descrição deste vídeo, você que está aí a chegar, é a primeira vez, deixa aquele like e curte bastante, ok guys? E ajuda aí a se inscrever no canal, para você não perder nada, ajuda aí para não perder nada do canal Easy Gamer, guys, ok? Se você ajudar com like, eu ajudo você com o tutorial, ok guys? Esse aplicativo, guys, ele está em versão beta, ok? Vale muito a pena, ok? Adquirir esse aplicativo, vou deixar o link na descrição, ok? Para aqueles que gostam de ler, pode dar aqui uma olhada e tudo mais, eu já dei uma olhada, já li, eu vou abrir aqui o meu Site Simulator, eu já fiz esse procedimento, ok guys? Eu já fiz esse procedimento, já testei o aplicativo, está a funcionar perfeitamente Vamos fazer um teste, vamos lá, vamos fazer um teste, vamos lá, eu vou selecionar aqui uma aeronave Ok guys, vamos lá, estamos aqui, simulador carregado, estamos no aeroporto de Guarulhos, ok? Guys, eu vou colocar seu limpo, assim vai facilitar, ok guys? Para vocês verem a diferença deste aplicativo Aqui o que você vai apenas precisar fazer, após a instalação, você vai pressionar o to alt Z, ok? Alt Z Após pressionar o alt Z, após pressionar o alt Z, você vai ver aqui onde está escrito filtro do jogo, ok? Pode pressionar o alt Z, letra Z e pode pressionar também o alt F3, ok? Dá no mesmo Mas para você não ter que esticar muito as suas mãos, pode pressionar o alt Z Aí vai abrir esta aba aqui, ok guys? Para vocês que vão executar pela primeira vez, aqui onde está escrito RTX Dynamic, ok? Este primeiro aqui RTX Dynamic Nesta setinha para baixo, vai pressionar aqui Para vocês aqui, na intensidade, aqui nas porcentagens, virar 50% E aqui embaixo na saturação vai estar 25%, se não me engano E para vocês vai estar bloqueado, ok guys? Depois eu mostro como fazer para desbloquear isto Então, isso vai de acordo ao gosto de cada um Para mim, eu acho melhor, ou seja, eu gostei do jeito que está 14% Aqui na saturação eu coloquei 0% Isso vai de acordo a cada um Vamos fazer aqui, vamos tentar mexer para ver a diferença Para mim está 14%, isso aqui é com filtro, ok guys? Se eu tirar aqui, olha Você consegue ver a diferença? Isto aqui é sem o filtro Aqui é com filtro Aqui sem filtro, ok guys? Isto vai de acordo a cada um Aqui na intensidade Está 14% Se eu aumentar, ela vai ficando assim Está vendo? Isto vai de acordo ao gosto de cada um Cada um tem o seu monitor diferente E pode ser diferente nos olhos de cada um também, ok? Mas para mim, eu achei melhor Colocar 14% Ok guys, você pode colocar vinho também fica bom Já não, fica bom A partir deste número para mim, na minha opinião, ok guys? Aqui dá o mesmo na saturação também Pode clicar aqui Aumentando Está vendo que a terra está ficando uma coisa estranha Isso já não é real, ok? Já foge do realismo A ideia é ficar mesmo aqui, ok? Essa aba aqui da RTX Dinâmica Aqui no contraste Isso aqui você adiciona aqui embaixo Está vendo aqui do lado esquerdo Aqui do lado esquerdo, onde está escrito filtros disponíveis Aqui está São 17 filtros, ok? Você vai adicionando aí o que você quiser Tem isso aqui em nitidez Tem modo noturno Vai mexendo ali, ok? Tem aqui detalhes Se você ir adicionar aqui, por exemplo Se eu colocar detalhes Está vendo como fica? Já mudou Se eu colocar cor, olha aí Está vendo? Isso vai de acordo A gosto de cada um Eu não gosto De cor Ok? E não gosto de detalhes Gosto de detalhes Eu preferi Deixar apenas Exposição E contraste Ok, guys? O contraste Ela já vem assim Por padrão Excepto Este contraste Que está 58 Eu apenas acrescentei Ok? Você pode Diminuir ele Está vendo? Ou aumentar Isso vai de acordo A cada um Quanto mais você aumenta Mais escuro Ele fica E mais bonito também Eu preferi Deixar aqui No 58 Ok? Você consegue ver a diferença Aí, olha aí Tem E com Aqui são os perfis Você pode criar aqui Outros perfis Aqui onde está Número 2 Número 3 São os perfis Que você pode criar Colocar Cor Talvez Na outra aba Detalhes Ok? Vamos fazer assim Eu vou Tirar Ok? Vou colocar Com Com o pôr do sol Vamos ver Como é que fica É muito Top, guys Muito top Mesmo Eu amei Eu sei que eu estou trazendo Isso para vocês Ok? Aqui ele está sem Está sem o filtro Ok? Guys, por favor Prestem bem atenção No tutorial Agora com o filtro Olha aí Está vendo a diferença? Tem E com Tem E com Vai de acordo Ao gosto De cada um Guys Ok? Vamos colocar A noite Top, guys Olha aí Está vendo? Tem um Bom Por que Eu coloquei assim? Porque a noite No cockpit Ele fica muito Escuro, guys Muito escuro Mesmo Não é tão Assim Igual a vida Real Ok? Ele não pode Ficar tão Escuro Assim Tão escuro E não ajuda A enxergar Nada Nenhum Nenhum Componente Dentro do cockpit Olha aí Está vendo, guys Vamos ver aqui De novo Tem Olha aí Bom Tem Está muito escuro, guys Está vendo? Vai de acordo Ao gosto De cada um, guys Ok? Ok, guys Nessa parte De fora Você consegue ver Tem filtro Com filtro Tem filtro Filtro Ok, guys Mudamos aqui De aeronave Ok? Vamos fazer novamente O teste Do filtro Ok? Com Ou sem Com Ou sem Guys Isso depende De cada um De vocês Ok? Você pode deixar Daquilo Da forma Que tu Quiseres Aqui em sombra Você pode mexer Olha aí Tem 26 Está vendo? Pode ir baixando Assim Colocar 80 Vindo Depende de vocês O que é isso? Está vendo A total diferença Que ela faz? Deixa aqui Um 70 Ok? Destaque 30 Contra Contra 66 Ou pode Baixar Como Aumentar Isso depende De vocês De vocês Deixe Incrível Mesmo Principalmente Terreno Ok? Deixe aqui Em 50 Exposição Deixe Pode aqui Mexer Também A ideia É sempre Não colocar Muito A exposição Para Número Alto Se não Fica muito Feio Deixar 10 Mesmo Olha a diferença Aí Está vendo? Tem Com Ok guys Isso ajuda A enxergar Melhor A noite De novo Ok guys Aqui É com filtro Está vendo? Tem Com filtro Ok Ok guys Estamos agora Aqui com Tesna 152 Vamos lá Testar De novo Guys Filtro Aqui Está sem Filtro Ok Com filtro Sem filtro Com filtro Também Que com filtro Dá Uma diferença Incrível Guys Agora Vamos tentar Colocar O Porto Sol Olha a Total diferença Guys Olha como é que fica Aí Sol Reflex Ok Estamos aqui Testar Novo Sem filtro Com filtro Está vendo guys Sem filtro Com filtro Olha como é que fica A noite Guys É com filtro Sem filtro Com filtro Vai de acordo A cada um Ok guys E você pode trocar Também né guys Você pode tirar aqui O Contrasto Aí está vendo como ele fica Vem aqui e coloca A cor Ok A cor Você pode Ajustar aqui A temperatura Está vendo Aqui no 20 Você pode deixar um pouco assim Está vendo guys Vai dar Isso vai ao gosto De cada um Ok Procura deixar ele Mais próximo do real Tchau Música Fica aqui pessoal, vou ficar por aqui, obrigado viu? Deixa aquele like, ajuda em se inscrever e partilha esse vídeo para mais gente Para que possa ajudar os outros que precisam adicionar filtro no seu simulador ou em outro tipo de jogo, ok guys? Só fico por aqui e fui!